Bom dia pessoal do YouTube, grande abraço, seja bem-vindo ao canal O Rei do Mel. Pessoal agradecendo primeiramente a Deus, pelos inscritos e também agradecendo a você que se inscreveu. Deus é que faz tudo, mas muito obrigado Senhor, né? Ao Senhor meu Deus e também forte abraço para você que já se inscreveu. E você que ainda não se inscreveu, pessoal, vem se inscrever no canal, já deixando seu like e também ativando o sininho para você receber os vídeos aí no seu celular ou no seu aparelho, certo? Forte abraço então, pessoal. Hoje eu vou mostrar, né? Eu vou dar aqui uma dica especial sobre apicultura que se refere ao seguinte tema. Por exemplo, ontem foi tirado o mel daqui. Esse enxame, pessoal, ele entrou após. O outro enxame aqui, ele entrou primeiro. É mais velho ali. E aquela caixa ali tinha duas melogueiras completinhas, como você viu no outro vídeo. Esse aqui, que é mais novo, não conseguiu completar a cera, certo? Completar os favos. Então o que eu vou fazer hoje, eu vou complementar esse ninho, pessoal, com os favos. Deixa eu mostrar aqui, os favos que estão assim, ó, em teraços, certo? Então esse enxame, ele vai receber uma ajuda. É uma dica que eu vou colocar para você, certo? E o outro enxame ali, como é época de muita florada, o outro enxame eu vou colocar com cera alveolada. São só uns pedaços aqui. Eu não tinha aí cera nova. É uma cera velha que eu tinha aí, mas ela serve bem certinha. É só você colocar a cerinha, pessoal, em forma de Y. Não pode ser o Y virado. Então coloca contra a luz, a tableta de cera e analisa lá. E tem que ser em forma de Y, tem que ficar nessa posição lá, né? O desenho dos alvéolos lá na cera alveolada, certo? No outro vídeo eu vou mostrar bem detalhado essa parte. Mas o que eu quero mostrar agora é que esse enxame vai ser beneficiado com os favos inteiros. Aquele lá que é mais forte e mais populoso, onde havia duas melgueiras, aquele eu vou colocar algumas com cera, certo? E os favos menores que estavam secos aqui, que eles não conseguiram colocar mel. Ok, pessoal? Então receba essa dica. Eu vou estar mostrando aí só um pouquinho, né? Porque o tempo passará, apicultor, é pouco tempo, pessoal, né? Então, como eu trabalho durante a semana e tenho só o sábado e domingo para trabalhar aqui com as abelhas, ok? Então, eu só vou mostrar aí um detalhezinho desse vídeo, certo? Pessoal, descobri por que elas não conseguiram completar a melgueira. Esse enxame, ele acabou de enxamear. Olha aqui, ó, descascaram vários zangões, olha só. Fizeram o favo com o zangão, porque entrou o enxame ao lado aqui, pessoal. E aqui eu achei uma característica da rainha nova, ó. Ela colocou os ovos no meio, do meio para fora. Ó, tem larvas, tem ovo em estado de popa. Então é isso aí, pessoal. Descobri o motivo do enxame ser assim, um pouquinho mais lento, mais fraco. Porque ele enxameou e o enxame estaria na mesma piária aqui, certo, pessoal? Então, fique com Deus, né? Eu vou estar colocando ali os favos completos e você sabe como funciona o processo. Lá eu vou completar com os favos inteiros, certo? Então, até o próximo vídeo. Forte abraço, fique com Deus e até mais!